Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Também é Brasil, começando duas em ponto, né, velho? Duas em um aí, na verdade. A Fúria vem de Henrique, Guilherme, Arte Uri e Cacerado. Brasil! Brasil! E a T1 Sports vem de Batim, PRT, Desadelo, Malbis e Maluque. Brasil! E tem o Iuri aí no 2x1 da Guatemala. Acho que eu falei certinho aí. É, pronúncio é difícil, mas, meu, eu sou bom. Aí, ó, olha lá, tá vendo? O Malbis já faz duas kills, PRT. Ó lá, ó lá, vai ter que guardar, velho. Vai ter que guardar. Ah, é deles, C4 plantada, ficou 4x2. A Fúria soube trabalhar legal pra tirar vantagem, 2x3, Pesadelo. Olha o Bartim, velho, que isso? E aí o 2x4 vira 2x1, Bartim e Pesadelo. Por que o Bartim foi aparecer, velho? Nossa senhora, Pesadelo. Hoje tem cliente do Pesadelo, velho. Meu amigo. Olha aí. Giraram pra B, pegaram o espaço. Cacerato, mais uma vez, o primeiro a ser eliminado. O Iuri fez a movimentação pela rua. A bomba foi plantada. Ele conseguiu a kill. 2x3. Agora está tudo na mão de maluco. Molotovou cedo, hein, maluco? Molotovou cedo. Não tinha. Tinha smoke ainda na mão do Art. Mas o maluco... Cacerato. É, que tinha... Olha aí, velho, que isso? O Pesadelo acabou passando. Malvis, o maluco, é o último a sobrar. O Henrique mata ele 6x6 mesmo. Porque você tem que fazer pelo menos 6 de TR. E fazer 6 de TR, às vezes, é complicado. Malvis já faz a primeira kill. A bomba está plantada. O jogo vai... Ó, são duas kills do Malvis. Fala dele. O Art agora faz a primeira kill da Fúria no Pistol. Foi em cima do Malvis. 3x4. Tem defuse na mão do PRT. Tem smoke na mão do PRT. 3x3. Mais uma kill do Art. O fiscal já fica alboriçado. Mais uma kill pro Henrique. Outra kill pro Art. É só o Bartim. Vai correr. É, Tucano. Deu uva. Uva é aonde? Uva é aonde? Uva é aqui. Uva é aqui. Uva. Pomba plantada. Pesadelo. Já faz a segunda kill. Tinha caído o Pesadelo e o Malvis. Agora é 3x3. É uma loucura o Henrique. Foi tentando sair de faca na mão. Cacerato com 17 de HP. É levado o Yuri. É só o Cacerato. Será que tem? Será que não tem? Tá defusando? Não tá defusando? Meus irmãos. Sem kit. Sem kit. Ponto. Da fúria. Um round. Sobra os 3 vivos. Hoje tem plant do Cacerato. Porque quando o seu time tá bem, parece que sobra mais kill pra você também. Né? Você pega o outro time fazendo mais eco. Você pega o outro time tendo que se movimentar mais. E aí o que eu quero dizer com isso? É que o Bartim tá fazendo um 24 barra 18, velho. É muito good, velho. O Bartim tá jogando muito bem essa trem, velho. 2x2. Bomba plantada. Maluque pesadelo. Não, bomba plantada não. Perdão, velho. A bomba não foi plantada. A bomba tava aí no chão. Ziquei o plant da bomba. Só sobrou o Yuri. Agora ficou um pouco mais tranquilo. Bem mais tranquilo pro Yuri. Que vai ter que só pensar em guardar. O Bartim veio devagarzinho. Querendo pescar o Maluque. Mas não deu. Maluque na posição aí, ó. Aí eles passaram na explosão da HE. Como eles não tinham smoke, eles usaram a HE pra passar. Deu bom, né? E agora com a 4x2, aparentemente, a conta da trem está encerrada. É só o PRT-X3. Vem flash pra ele poder tentar fazer alguma coisa. Olê! Olê! O cacerato já corre. Já estão os dois posicionando. É aquele pra garantir. Pra garantir. Pra fechar jogo. Não tem tempo. O Henrique tá só dando bracinho. E acabou! O Henrique já são duas kills. Três kills pra ele. Olha o jacaré. Melou o pesadelo. Mais uma kill é quatro kills. O Henrique tem bastante gente aí que comprou o ingresso mesmo, né? O que eu ouvi, confidencialmente falando, é que vocês sabem. A SL, a DreamHack, eles são... é um grupo só. A DreamHack, aparentemente, já tá fazendo esses testes com torcida virtual. Você vê que no intervalo aparece ali a torcida virtual com os nomezinhos, com os Knicks? Você. Eu não. Você. Você que comprou o ingresso pro Major, eu acredito que eles vão fazer uma bonita torcida virtual. E aí você vai ter o seu nomezinho lá, né? Que é como se você estivesse lá. Não vai... Mano, pagou, pagou. Você tá lá assistindo virtualmente ou não, não adianta você falar seu cu nada, velho. Então, eu acho justo, velho. Eu acho justo, velho. Eu acho justo, velho. Olha aí, ó. Esses vão ser os assentos do Major. Major, olha aí, ó. Vai ter o seu assento, você vai assistir confortavelmente, vai ter o cara da dança. O Nick vai na cabeça. Tá ruim, velho. Tá ruim. Tá nada, velho. Vai ser a festa bonita, velho. O Vini vai ter que correr atrás. Aí, ó. Mais um round. Duas... Duas Mc10. Faltou bala, pesadelo. Nossa, aí o round aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Uma execução. Eram três AKs. Duas Mc10. Não sei se eles vão olhar. Agora, ó. Plantando a... Olha o Malbis, velho. Ô, um jogador que tá evoluindo a cada partida. O Malbis vai fazendo boa evolução. Ele vai tentando avançar pra cima do Cacerato. Não precisou. Três kills do Malbis. A T-Man vira o placar. O Batinho era o único a W. O TRT tentou tirar a vantagem. Quis chegar pra cima do Yuri. Não teve muito o que fazer. Tomou muito dano. Malbis. Quer outra? Quer outra? Olha aí. Olha aí. Nossa. Malbis é o nome da fera. Mano, round. Round da T-Man, velho. Os dois, ó. Nada de... Oito a oito. Tudo igual. Na base CT, o maluco já faz a passagem. O Malbis faz a... Olha aí, ó. Olha o trabalho de flash do Malbis, velho. Cara, o Malbis... O que o Malbis tá jogando, velho? O Malbis aí no último... Naquela vez que a gente tava trocando uma ideia aí com o Cacavel. Ele tava explicando que o Malbis ele entrou como uma opção. Situação aí, velho. Que isso. Não encaixou os tiros do Yuri. O Henrique pega uma kill. Mas já são quatro kills pro time da T-Man. Só o Cacerato voando. Sequíssima, velho. Sequíssima. Já vai parado também o Arte, que tava ali com 10 de HP. O Cacerato vai ter que salvar. É, meus amigos. O time da Fúria chuta todo mundo na B. E é na B que a T-1 vai. Aí, ó. É 2x5. Que isso. Vira 2x3. 2x2. Já viu o bracinho. O que o PRT e o maluco jogando esse round. Já foi avistado. Já foi explotado. O Henrique começa a tomar dano. 1x1. Maluque Henrique e os dois de AW. E deu o T-1. Deu o maluque. Dois tiros. Dois HS. Brasil. E o time da T-1. Que tem o bom bebê dele. C4 plantada. 2x4 agora no momento. Vende. Pesadelo. Malbes. PRT, Bartim e maluque. Brasil. Nossa. Neymar. Neymar, velho. Nossa senhora. Cara a cara. Neymar, velho. Aqui. A T-1 tava num 3x5. Vem. As kills aí. Que isso, velho. Que isso. Penalty. Pesadelo. Pesadelo. E olha o Henrique. Fúria 3. T-1. Saudades. Bons tempos, né, velho? Bons tempos. O Henrique mata o maluque. Já cai o Bartim. 5x1. Fica 5x2. O time da Fúria vai fazendo. E aí não vai adiantar de muita coisa. T-1 ter feito o round passado. Que foi o eco. Se eles não conseguirem aí fazer pelo menos uns 2, 3 rounds seguido. E começar a tirar vantagem. Porque aqui tudo indica que a gente vai para o 6x1. Que extrema importância para a T-1. Na miragem, até o momento ele não conseguiu começar essa nuca. Fica 3x3. Pesadelo, Malbis e PRT vão ter uma missão agora. Cai o Malbis. O Malbis errou o tiro de AW. O Vini tá ali querendo trocar tiro. É isso que ele queria. É isso que ele teve. 1x1. Pesadelo, Henrique. AC4 tá fora. Ah, o Pesadelo acha que o Jacaré ia errar um tiro desse, né? Não ia. 7. Fúria. 1x1. Vai. Olha aí, ó. PRT mata o Henrique. O Henrique tinha matado o Malbis. 3x4. O Art, essa posição, tem se tornado bem eficaz aí. Muitos jogadores têm feito essa posição. O cara fica bem com o Breaking Bad. O Cat é dele. Ah, o Cacerato. Olha que ligeiro, velho. Que ligeiro. Cacerato deu o cover. Fica já um 5x3. O Vini e o Cacerato estão encurralados no bombe. Porém, o Vini faz duas kills. O Art faz mais uma. 9 Fúria. 4 Team 1. É eco da Team 1. É, B é dele. C4 plantada. O Art leva o Malbis. O PRT não consegue matar o Art. Mais uma kill pro Art de 6 pistols. Vai ser mais um para o time da Fúria. Aí é complicado, velho. A Team 1, ela precisa ganhar esses pistols. E vamos nós. Fúria 13. Depois de um pequeno tempo ou longo tempo. A Team 1 faz o sexto ponto. Olha aí, ó. O Yuri só cortando o giro de quem passa ali. O Henrique também pegou a kill. O maluco vai ser... O Henrique mata. Olha aí, velho. O Henrique abriu o bombe, velho. O Henrique tá pá, velho. O Henrique caiu. Fez a jogada rápida da Fúria. Passou pela garagem. Já são 4 kills pro time da Fúria. 3x1. A Fúria, ela sabe que ganhando esse round. A Team 1 tá sem dinheiro. O Malbis ainda tenta. É. O Henrique tá esperando. São dois jogadores vindo aí pro ciclo. Que isso, maluco? Nossa, o time da Team 1. Ela tá com uma eagle muito cavala, velho. Nossa senhora. É, Vini. Mato primeiro. Bartinho e PRT com pouquíssimo tempo. Tem uma, um defuse ali na mão do Bartinho. E acabou. A Fúria está classificada para as semifinais da DreamHack Open. F, velho. Para a Team...